168 anos atrás, a Câmara de Vereadores de Limeira era instalada na Rua Barão de Cascalho. Depois passou pela Rua Doutor Trajano, Jardim Mercedes, novamente Rua Doutor Trajano e agora a Rua Pedro Zacaria. Todos esses prédios são retratados por meio de fotografias. A exposição por dentro da Câmara leva o visitante a desvendar o passado, mas sem se esquecer de uma situação que não muda nunca. No passado, no presente ou no futuro, o funcionamento da Casa de Leis é um só. A gente usa aqui na Câmara o regimento interno. O regimento interno são todas as regras que o vereador tem que saber e tem que dominar para ele poder andar e caminhar aqui com os seus ideais. O regimento interno, uma vez dominado, ele consegue transitar sobre o papel dele como vereador aqui na Câmara. A exposição não foca apenas o lado cultural, ela propicia conhecimento. Quem passar por aqui vai entender um pouco melhor qual é a função do poder legislativo e, claro, o papel do vereador. A função típica do vereador é legislar. Ele tem que fazer as proposituras de lei para a melhoria da população, da qualidade de vida das pessoas. Ele fiscaliza as ações do prefeito, ele está diretamente ligado à população, que traz a demanda. Então, olha, vereador, aqui na minha rua ainda não tem asfalto, enfim, é o vereador que busca esses anseios da população e que leva para o executivo, através de requerimentos, através da sua movimentação aqui na Câmara. Na primeira vez que passou pela Câmara, seu Francisco trabalhou durante 36 anos ininterruptos, de 1960 a 1996. Aposentou-se. Em 2004, ele retornou. Conhece como ninguém o legislativo. E não é só isso. Acompanhou os principais fatos. Para ele, o que ficará marcado na história política da cidade é uma página que foi escrita mais recentemente. Foi esse processo de cassação do ex-prefeito Silvio Félix, né? Que a movimentação foi muito grande e a maior que houve aqui no legislativo foi essa. Vai ficar para a história. 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 Tchau.